O novo superintendente regional da Polícia Federal em Goiás, José Lio Azevedo de Souza, presidiu o inquérito da Lava Jato no Supremo que investigava integrantes de uma organização criminosa instalada na Petrobras entre 2004 e 2014. Foi ele quem comandou a ação da PF que flagrou Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do ex-presidente Michel Temer, com uma mala de dinheiro entregue pela empresa JIF, de Joesley Batista. Natural de São Luís, no Maranhão, José Lio Azevedo é formado em Direito e fez mestrado na Europa, onde abordou a corrupção como tema. É delegado de Polícia Federal desde 2002. Já chefiou o Serviço de Repressão a Desvios de Recursos Públicos e foi coordenador do grupo de inquéritos do STF na Polícia Federal. José Lio Azevedo também foi procurador-geral do Estado em Goiás de 2000 a 2002 e está otimista com a volta ao Estado. A Polícia Federal, até com base no seu histórico e no meu profissional também, temos todo um histórico de atuação e trabalho na área de combate à corrupção pública e tudo isso será mantido, fortalecido, na verdade, também com a integração com as demais forças de segurança pública, com os órgãos de fiscalização e controle. Governador Ronaldo Caiado falou da importância da integração entre as forças policiais no combate à criminalidade e destacou a vinda de uma força-tarefa para o combate aos crimes violentos em Goiás. É um projeto que foi montado pelo ministro Moro junto a toda a equipe do presidente da República e com isto a Goiânia vai recepcionar, é a única capital que vai recepcionar essa força-tarefa de combate aos crimes violentos. Obrigado.